Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Estamos em uma situação difícil. Temos doenças aqui. Muitas pessoas com dor, por causa da dengue, por causa da chincunha, zika. Muitas crianças com microcefala. Muitas pessoas com dor, por causa da chincunha, zika. Muitas pessoas com dor, por causa da chincunha, por causa da chincunha. Muitas pessoas com dor, por causa da chincunha. Muitas pessoas com dor, por causa da chincunha, por causa da chincunha. Muitas pessoas com dor, por causa da chincunha, por causa da chincunha, na chincunha. O mosquito ali, a qualquer momento, pode chegar e pôr os ovos. Então a gente já faz um tratamento preventivo, com BTI. Cuidado, na hora de utilizar a água, a senhora abre, tira a quantidade de água que vai usar e fecha. Essa região é mais alta por causa de doenças, por causa dos mosquitos, um grande número de mosquitos aqui. Certo, beleza. A gente pode ir. Tu tem três filhos, é? Três filhos. Parabéns. Tudo pra mim igualzinho, né mãe? Isso mesmo. Cuidar com o mesmo amor, né? Com certeza, dependendo da microcefalia, a cabeça maior, melhor, é minha do mesmo jeito. Eu tô com certeza, eu tô com certeza, eu tô com certeza, eu tô com certeza. Ela já nasceu no dia 28 de maio de 2015, nós pediatras, assim que ela nasceu, a pediatra olhou e falou com o microcefalia. Disseram que eu teria tido uma doença zika, passou por mim, por isso que ela deu uma morfamação no cérebro. Pensamentos, por que eu? E sentimentos, com muito amor. Amei minha filha do primeiro momento que a vi. Cadê? Por essa brecha aqui... Agora, meu marido costumam usar assim. É pior. É, mas a gente tem a impressão que tá fechado. No entanto, assim, o mosquito, ele é bem pequenininho. Porque armazenamos mais águas, acumulamos, aí o mosquito vai ficar mais tempo parado e proliferando esses ovos. Então, acidentalmente, vocês acabam sendo picados pelo mosquito. Aí eu vou ensinar uma forma. Com certeza, se o governo der melhor estrutura sanitária, né, população, isso vai diminuir bastante. Você vai pegar uma lona, um plástico grande e vai cobrir todo o depósito, certo? Mas é necessário também que a população, ela tenha informação. Ela saiba como cuidar da própria saúde, né, também. Existem pessoas com o Recife que têm águas todos os dias. Posição econômica. Quem tem, tem todos os dias. Ei, princesa! Ei, princesa! Tudo bom? Invade sua casa, viu? Aí a gente viu aqui essa caixa d'água. Se ele quiser fechar isso aqui, vedar, esse larvicida, ele tem um período útil de um mês, tá? Pra proteger. Obrigado, senhora. Geralmente, as pessoas são bem receptivas. Mas, vez ou outra, a gente se depara com situações como essas. Com pessoas que não permitem a entrada do agente. Pessoas que não permitem a nossa ação completa, né? Seja o tratamento dos depósitos. Vamos tratar ela só por segurança. Preventivo. Algumas das pessoas, elas não compreendem direito o produto que a gente vai usar. Pensam que é um produto químico que vai ofender a saúde, né, delas mesmas. Temos receio, é. Porque a gente trata com cloro, né, pra misturar com outra coisa. A gente tem receio, um pouco de receio, né? Mas, fique tranquilo que a gente estamos de olho nesse mosquito triste, miserável. Estamos colaborando, viu? Muito! A mantela bem fechada. Nunca deixa ela aberta há muito tempo. Sua caixa tá quebrada, viu, tampa? Porque o vento faz isso. Tá? Aí você pega um cordão e... É melhor do que o pregador. Tá? Se o morador não tomar os cuidados das orientações do agente, o mosquito pode novamente pôr os ovos e se desenvolver e a gente encontrar a mesma situação em uma semana. Ok. Incomoda. Incomoda, sim. Porque é muito ruim a gente, quando volta na casa, a gente encontra o mesmo problema. Ou quando a gente sabe, por exemplo, que alguém ficou doente, teve uma complicação, foi parar no hospital. Então, a gente realmente fica triste, né? Quando isso ocorre. Essa daqui, eu acho que foi visitada ontem. Tem muito problema. Muito lixo. É... Aquela situação é uma situação muito comum. Quando a gente encontra pessoas mais vulneráveis, né? Seja em condição de pobreza extrema. E a gente encontra aquela situação, né? Vários depósitos positivos. Tá vendo? Dentro de pouco tempo, vai se tornar um mosquito da dengue. Então, a gente... Ela tá toda cheia de lava. Tá tudo com lava aqui dentro, né? Com muito medo. Porque era uma condição de risco iminente para aquela família. E que, com certeza, se aquela mulher tiver, ela não vai conseguir andar mais. Como também de morte mesmo. Essa água de urbano assim é apanhada de noite. É. Tá cheio de larva. Cheio de dengue. É. É, tem muito. Alguns deles, a gente teve que remover porque havia muita larva. E aquela água... Não seria mais utilizável para eles. Não teria como eles utilizarem essa água. E outros depósitos, a gente teve que fazer o tratamento. Porque era a única água que eles tinham na casa. Eu tento me colocar no lugar da população, né? Elas não têm... Elas não têm água, abastecimento de água. Elas precisam ter água dentro de casa para fazer as atividades diárias. É um problema social, né? Já fez tudo? Beleza, a gente desce. Considerando a inspeção apenas, e a eliminação ou tratamento apenas, isso não tem um efeito duradouro. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau.